Olha aí Belmino, o Intermunicipal Márcio da Liga que está na reta final. Cedro Teynasa, aquele ex-jogador do Vasco da Gama do Rio de Janeiro. A gente fica feliz de estar participando, brincando, conhecendo a cidade. E os organizadores com certeza estão de parabéns. Esperamos conseguir as nossas vitórias para conseguir o objetivo, que é conseguir ser campeão e dar esse título ao nosso amigo Dario. O jogo é em Pedra Branca, que tem Luzi Maciqueira, árbitro de futebol, como meio-capista. Parabéns pela competição, parabéns pela organização. E a gente espera chegar mais longe nessa competição. E se o ator errar, reclama muito? Não, de maneira nenhuma. Acho que tem que respeitar o colega. Todos nós, atos, seres humanos, somos passivos de erro. Eu acho que dentro de campo que eu sou atleta, eu não sou ato, eu tenho mais é que respeitar os colegas e procurar ajudá-los. Quando a bola rola, as duas equipes mostram muita disposição. Mas o jogo fica tenso. José Eranildo, árbitro da Ligafe, coloca a ordem na casa. Muitos lances bonitos na partida. Inaza fez este belo lançamento. E Beto, ex-atacante do Guarani de Vazeiro, marca o único gol do jogo. Capoeira fez excelentes defesas e garantiu a vitória do time de Cedro, treinado por Dário Vieira. E a gente acredita que vamos terminar também, como foi em 2007, 2008. Esperamos sucesso para você e para todas as equipes, aquelas que chegar, serem campeão. Hoje, mais uma vez, a gente conseguiu trabalhar bem, não só o Capoeira, mas todo o grupo. O importante é que nós demos os três pontos ao Cedro e vamos ter humildade para lá em Cedro conseguir a outra vitória, para a gente subir, conseguir passar para a outra fase. Um abraço para mim, um abraço a todos da mesa. Um abraço.